E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Se você consegue se locomover vencer, o cara vai empurrar, os cara falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram, eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado, porque eles são gente da gente, e você tem que se encontrar desfocado e não ver o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra prender, que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros, e a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto, esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove, você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta, quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando, sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei, e colocou outra letra no meio do bagulho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida, mudar as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Deu obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Então, matar o Prado por facilidade, tem o tempo que eu não rima, mas eu tô aqui. Explicando e exemplificando, sempre feiti a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter feito, mas não é cachorro de raça, por isso que eu te bato no trio. Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa a sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado. Porque você já tá meio atrasado, faz tempo que cê não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado. Eu sempre feiti, eu não mandei melhor rima. Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate. E você pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o Fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. E quando tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os lulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tinha passado, o meu progresso não é na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado que é o compasso. E toda vez que eu piso na uma cara, faço grita e me diz, não. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Cê joga, eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Cê sabe que você vai vender. Esquiva na batida, eu conto de agora, e agora eu apareço seco. Só um orgulho cê tem que entender, e agora tá tudo bem. Se o progresso nos outros não te geme de inspiração, cê vai fazer o quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que é proceder. Tipo de MC que só fica puto com o progresso nos outros. Eu só falei que não agrega na minha vida, eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha. Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha. Arroba progresso, família! Tá tranquilo, tá ligado? Que eu não rimo por like, já percebi que cê sou concorrente. É o menino adidas e o menino nike. Cê tá de igrejita, mas tá ligado que eu tô batendo. Vou ter três rounds, vou dar três escapatórias pra você sair correndo. Tá entendendo? Corre enquanto dá tempo, conta, olha pro relógio. Cê tá ligado, cê foi de cada um lamento, porque eu sou filho pródigo. Às vezes eu dou valor isso tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho eu corro e atrás. Isso tudo é que eu sou de desempenho, cê quer pegar então acelera mais. Menina adidas e o menino do Nike, mano sua ideia não é reta. Adidas e o Nike e o Nike é o conjunto que é do atleta. Você me perdeu meu camarada, eu vim como um bom repentista, um artista, um atleta. A gente se junta e é maratonista, você me perdeu o prazo. Por isso não tá na linha de chegada. Cê tem que tomar caminhada, folhando a preservada, por isso nem boa a largada. Por isso não adora, parceiro. Eu te mato aqui na ria, se quer correr sua caminhada corretamente, não, mano. Ande aqui sozinha. Aí, parceiro, vou te mostrando que eu não tenho ignorância. Passa veneno, eu não vou correndo, eu vou andando na elegância. E aí, maluco, vou te mostrar que aqui cê é cabaço. Até porque você saiu morrendo, mas tropeçou só no seu catar. Você falou que relógio, você tá ligado que agora já vou autorizando. É porque eu corri tanto quanto tempo que eu nem vi conosco passando. Cê tá ligado, ô camarada. Cê tá ligado que agora eu não faço a rima atira. Aqui é a bagagem, aqui do lado a mochila. Você falou que pra mim seguir minha linha. A minha linha é dentro da favela. Ela não é reta, ela sempre foi torta. Monson, eu entro trecho e entro em tutela. Tá entendendo como é que fica? Cê tá ligado? Cê tá moscando. Artista que vete duas, é vida casaca. Eu vi tudo que tá me pagando. Solinha é torta, meu parceiro. Seu ideia é morta no desacato. Solinha é torta, sua mentira ou fusa. Como se fosse uma cama de gato. Você quer falar de cadarço, parceiro? Mano, não espante. Cadarço parado, meu mano. Minha vida é um bungee jump. Aí, parceiro. Eu tô te mostrando, você desacredita. Cê fala que eu sou a mochila. Só que o mochilhão é mesmo a pita. E aí, parceiro. Ah, 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 você sabe mesmo mais cero? Eu vou te bater, minha filha da linha. A mina que tá na garupa, eu dano a fuga e ela é capo coxinha. Só que o mochila, você tá ligado? Que agora rimando, rimou até a barracuda. Cê cava com ela e cê capota e rapou a bunda. Ei, cê tá ligado, cê tá ligado? Cê tá ligado, tá de brincadeira? Você coloca no chino e a cadeia é o mapa da nova floreira. Tá suave, eu tô tranquilo. E agora eu vou mandar meu frio pago. Sempre foi um papo reto, eu vou manter isso aí. Tá tranquilo, pai? Até porque rima engraçada não vai me dar aqui. Porque a videocacheta dá só engaçada até você por cair. Fala a boca, vou falar um bagulho, meu parça. Eu tô rimando, vou me argumentando. Pode chorar, me chorar é de graça. Se você vai mandar papo reto, eu mando papo reto. Se me zoa, eu sou de volta. Não bate igual você, que só apanha quieto. Não, nunca apanhei quieto, cê sabe bem dessa parada. E quando eu apanhei, eu bati. E tá ligado que essa é a parada. A lágrima pesa uma tonelada. Cê tá ligado que esse é o serviço. É diferente da sua lágrima, que é falsa, que é lágrima de cocotilo. Não, 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 você tá mostrando. É lágrima de crocodilo, crocodilo eu já tenho no pano. Eu já apanhei salado e foi pra minha mãe, eu vou te dizer. Pra mim nunca chegar na rua e apanhar pro cu, sou otário igual você. Então continua pendendo, já tá apanhando. Não adianta, cê fica fazendo e fica falando. Aê, Basque, quem que tá vindo pra chorar? Não é pra apanhar a discussão igual eu. Vai atrás do prejuízo do nosso placar. Nos caras do placar, como, mano? Seu bagulho até tá empatado. Na verdade eu nem lembro, porque você é irrelevante. Pra mim ser um arrombado. Cê entendeu? Como é que você se fudeu? Conta nosso placar. Cê tá pensando em me zoar. E eu tô pensando em fazer o meu. Tá pensando em fazer o meu caralho? Cê tá pensando em desmoralizar o outro? É isso que você sempre faz. Mas a sua paz é pelo meu sufoco. Por isso que cê não vai arrumar nada. Cê tá ligado? Você é uma piada. Se você não tivesse apanhado pra mim, não me trombava com rima decorada. Aí você tá bem, mano. Todo mundo tá brincando. Aí você tá pra rapaziada. Mas agora eu vou te dizer, meu paixa. Agora aqui, amigo. Leve o meu, sua barriga é grande. E o mundo gira em torno do seu. O que é isso? E você acha que o mundo tá girando em torno do seu? É você que acha isso? É o único moleque que tá aqui no rap e tá fazendo esse serviço? Pera um pouco. Cê tá louco? Na favela, mas é a porta-voz. No gira em torno do meu umbigo. E seu trete não faz você ser mais rap do que nós. Isso não é grete, isso é trança. Primeiro você aprende. Porque hoje tudo é você já ramelou. Agora a barra que se rende. Você não manja de cabelo. Não manja de conduta, também de disciplina. Não manja de ziuar e seis do lado. E muito menos não manja de rima. Vamos lá que é pra te matar. Para, pa, pa, pa. Carreguei, vai cair, vai deitar, não sei. Mas eu sei que alguém rima. Eu te derrubei, tem que completar. Que é só uma missão. Não posso perder, não posso falhar. Nada é em vão. Dar uma missão e eu vou completar. Vai completar. Essa daqui que vai ser abatida. Pode completar. Porque no final de tudo suicida. Se der uma missão, pra mim ela é cumprida. Você falou que era pro coitá. Tudo bem por isso que eu vou na fé. Eu posso ativitar e eu posso completar. Porque antes de ter caído, já estive de pé. Você morou, só que faz assim caô. Eu não rimo com indireta. Você falou que a missão é suicida. Porque ainda não foi completa. Todo mundo até falava isso. No meio da trajetória, a missão é suicida. Só enquanto multirar moleque, que eu peito bastante pra voltar. E quando começa a morrer. Pê, 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 pê. Tudo bem. Sabe que agora eu moro nessa daqui que é disciplina. Quando você é rápido e vai bem. Só que primeiro eu moro no você que confia em sua rima. Faz um bagulho enquanto agora. Por isso o meu agora é diferente. Tá no melhor desse pé. Tremendo aqui na minha frente. Para do estático, calmíssimo. Tá ligado que eu te importo? Isso é verídico. Você quer falar de mim? Plum, plum, plum na rima. Você é até boa. Só que quando vai falar do sul eu tropeço na própria língua. Tá bom, tô. Sendo meu irmão, mano. Só que você sabe que essa guerra é iônica. Tô falando o MC que começou antes que você faz paliça telefônica. Essa guerra fica meu parceiro. Por isso o da cor, mano. Eu te digo na verdade. Isso daqui não é verídico. Meu mano, tá certíssimo. Só que aproveita a oportunidade. Essa lista telefônica não põe o nome que eu não vou atender. Aproveita aí, completa e liga pra todos eles e chama pra te defender. Vai ligar pra quem? Vai fazer o quê? Te matou quem? Não te envolver. Então o teu telefone sabe que essa daqui vai ser a função. Pega o telefone e pega o fio. Corrente e você não tem conexão. Essa é a minha vida, mano. Sabe que agora eu vou falar daqui pra tu. Pega o telefone 908. Eu te ajudo com o 1.1 porque você parou no sabão. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima Solo HD aqui.